Muito bem, o Dr. João Arujo vai nos falar sobre a metodologia de cuidados Gineste Mariscotti, impactos da formação na redução dos comportamentos de agitação. Muito obrigado. Lanço o reto. Será que os cuidadores conseguem dormir de noite? Será que os cuidadores têm a consciência tranquila? Se assim é, não falo só de cuidadores, não falo só de enfermeiros, médicos, auxiliares, falo de profissionais que se ocupam das outras pessoas para as ajudar de alguma maneira. Então porquê que nós, profissionais de saúde, profissionais da área social, somos os profissionais com o maior índice de escutamento profissional? Pois bem, eu sou João Arujo, sou cuidador, embora tenha estas outras funções, reconheço que sou cuidador e aceito essa função. E venho tentar explicar porque é que nos sentimos mal. Não vale a pena estar a perder grande tempo com este slide, porque já vamos no segundo dia de congresso e já ouvimos isto de vez em vez sem conta. No entanto, gostaria de ressalvar que nós, com o convencimento profissional, vamos enfrentar uma das afeções do século, que são as demências. Tive a oportunidade de estar num congresso internacional em Paris há duas ou três semanas e percebi que, ouviu o filósofo Fabrício Gil referir-se à doença de Alzheimer como a peste negra do século XXI. Porquê? Porque nos causa medo, porque nos causa insegurança, porque nos causa mal-estar. Porquê causa isto tudo? Porque sabemos que nos afeta a vários níveis. Afeta-nos do nível mnésico, cognitivo e funcional. E isso tem um grande impacto na qualidade de vida, tanto das pessoas que dela padecem, como dos cuidadores. E é por isso muitas vezes referida como uma das doenças, uma das afeções mais difíceis de se lidar com. Reconhecemos isso. Porquê? As principais razões para isso resumem-se aos sintomas comportamentais e psicológicos da demência. Referimos-nos à agitação, referimos-nos à agressividade, à oposição aos cuidados. Todos nós sabemos o que isso implica. Mas, eu tenho dois grandes tipos de intervenções. Vamos ser aqui honestos. Não é preciso tirar nenhum curso. Tenho intervenções farmacológicas e não farmacológicas. Boa! Agora, a nível farmacológico, com todo o mérito que eles têm, porque realmente conseguem um aumento percentual na qualidade de vida, não é preciso fazer uma grande investigação para descobrir que tem um impacto negativo, tem muitos efeitos colaterais indesejados. Eu fiz uma pequena investigação literária só para descobrir. Então, embora aumente a qualidade de vida, depois acaba por reduzir a intensidade dos sintomas, daí lá está, estão relacionados. Aumenta a probabilidade de sobremedicação, a probabilidade de polimedicação, aumento de riscos em saúde, aumento da apatia, diminuição da mobilidade, efeitos paradoxais, reações adversas, administração das urgências, diminuição do clínico cognitivo. Bem, temos aqui um rol de complicações. E, como se isso não bastasse, temos um grande problema, que são os custos. E os cuidadores, muitas vezes, nem sabem quanto é que isto custa. Uma intervenção farmacológica e, com facilidade, dizemos, ah, mas isso não sou eu que pago. Pois, mas o dinheiro vem de algum lado. Isso não vai... Se vai para aqui, não vai para mais lado nenhum. E depois andamos aqui, ó tio, ó tio. Mas depois temos as não farmacológicas, que também não é preciso fazer nenhuma investigação aprofundada para ouvir dizer que, ah, são as mais eficientes, devem ser as primeiras linhas de ação, são as melhores que podem ser utilizadas. E eu digo, sim, boa. Quais são? Pois. Eu tenho uma pessoa agitada à minha frente, eu tenho dois tipos de intervenções possíveis. Ou eu a contenciono, ou eu lhe dou medicação. Isto não ofende ninguém, porque existe um estudo, dois estudos, aliás, deste ano, deste ano, em Portugal, que descobrem que num hospital universitário, em 110 contenções, apenas 24 dessas intervenções tentaram outra intervenção que não fosse contencionar. E, num outro estudo, numa unidade de longa duração, viram que os psicofármacos são usados com franca frequência. Porque são as únicas estratégias que neste momento reconhecemos. Reconhecemos. Será? É um bocado assustador. Então, nós fomos um bocado à procura, um bocado mais. E eu esparrei com este projeto, um bocado por sorte também, mas depois fui investigar o que é que se passava e percebi que a metodologia de cuidados, Inés de Mariscoti, também conhecida por cuidados em humanitude, que é um termo que já se ouve falar, vai haver um painel amanhã de bioética e humanitude. Já existe um livro traduzido em português, portanto, já temos aí alguma coisa a surgir em Portugal. E está disseminada por vários países, que, por sinal, já são países de referência, para o nível de qualidade e sustentabilidade do seu sistema nacional de saúde. Temos os autores, Ivo Gineste e Roseto Mariscoti, com 40 anos de experiência a prestar cuidados em humanitude, com resultados invejáveis. E em Portugal, começamos já também a ouvir falar. Temos já teses de doutoramento a serem lançadas pelo primeiro Mário Simões, com o professor Nídi Salgueiro e o professor Manuel Rodrigues. E foi criado o tal instituto, Instituto Gineste de Mariscoti, IGM Portugal, há cerca de um ano e meio e é neste momento a única entidade reconhecida pelos autores como capaz de implementar esta metodologia nas unidades de saúde em Portugal. O que é que é isto da humanitude, então? Vamos lá tentar perceber, desmistificar um bocado isto. Isto é um conceito filosófico, mas sem amassar ninguém. A humanitude resume-se às particularidades humanas que permitem ao homem reconhecer-se e reconhecer o outro como elemento da sua espécie. Ou seja, eu vou na rua, vejo uma pessoa a andar, a sorrir, vestido de uma certa maneira, a falar ao telefone, certo, está ali uma pessoa. Se esta pessoa começa a perder estas características, dificilmente eu vou reconhecê-la como tal. Se ela não fala, se ela não olha, se ela não me diz coisa com coisa, eu começo a ter algumas dúvidas. Será que é uma pessoa? E o que é que eu começo a fazer como cuidador? Começo-me a distanciar, começo a torná-la o objeto do meu cuidado, a coesificá-la. E nós sabemos muito bem o que é que acontece a uma pessoa que padece de estímulos humanos. Infelizmente temos esta experiência, temos 7 milhões de anos de experiência a cuidar de crianças e Spitz dedicou a sua vida a estudar o hospitalismo e percebeu que crianças que não tinham afetos, que não tinham estímulos humanos, desenvolviam-se mal ou morriam. Pois nós somos sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne. E depois fala-se muito de crianças selvagens e essas crianças do orfanato na Roménia, que são autistas, mas depois também, por outro lado, não olhamos para os velhos selvagens que estamos a criar no dia-a-dia. Eu tenho aqui um vídeo para um bocado, eu penso que isto não será surpresa nenhuma, porque isto é o dia-a-dia, é o para o nosso cada dia. Quem é que é selvagem aqui? Viram aqui alguma coisa errada? Não estava aqui nenhuma técnica que não fosse assinada na escola, mas nós não nos sentimos bem com isto. Estes cuidadores não se sentem bem ao fazer isto, porque isto faz qualquer um sentir-se mal. A humanitude, esta metodologia de cuidados Inés de Mariscotti, oferece 150 técnicas de intervenção não farmacológica que promove a relação entre a pessoa que cuida e a pessoa cuidada, respeitando a sua autonomia, a sua liberdade, a sua cidadania, promovendo as suas capacidades, impecável, juntar o útil ao agradável. Porque eu quando faço o mal, eu sinto-me mal. Então, esgotamente profissional. Mas quando eu me sinto bem, quando eu faço o bem, eu sinto-me bem. Está tudo interligado. Então o que é que nós fomos fazer? Fomos ao lar de Santa Beatriz da Silva em Fátima, que nos desafiou a implementar a metodologia no lar e fomos tentar fazer o bem. Mas antes, fomos avaliar as pessoas com síndromes comportamentais da demência e aplicar uma escala de agitação da Imprimo, que é uma escala reduzida da Cohen-Mansfield, mais simples de aplicar, e fomos ver o estado de agitação destas pessoas antes e depois da formação na metodologia, que durou 4 dias. Portanto, os resultados que fomos ver foi em 4 dias, não foi preciso mais nada. Eu posso explicar. A agitação geral reduziu 63% em 4 dias. Crispado e tenso, as pessoas que estarem fechadas e a defenderem-se, reduziu 75%. Queixa-se e agarra-se a tudo, reduziu 50%. Agora, gritos, ameaças, insultos, terminologia grosseira, pontapés, socos, arranhadelas, peliscadelas, unhadas, mordeduras, desapareceram. Em 4 dias. Concluindo, os sintomas são difíceis de se lidar com e as intervenções não farmacológicas são as mais importantes, mas neste momento desconhecemos-as. temos, isto é uma das hipóteses, não é única, mas funciona, está experimentada, está validada, não é preciso inventarmos a roda, basta aproveitar o conhecimento que existe, referenciarmos por aquilo que é bom, metodologia de cuidados inés de Mariscotti, que para além de profissionalizar a relação e promover, fazer o bem para a pessoa, os profissionais sentem-se bem com isso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ah, só, era aqui para terminar, fui há uma semana ao lar de Santa Beatriz e perguntei aos cuidadores se havia alguém agitado e eles disseram estranhamente que não. É de estranhar. Agora pergunto, fizemos o bem? Há um ano, a taxa de absentismo neste mesmo lar era de 25%. Estamos a falar de equipas pequenas, um impacto brutal. Neste momento está nos 8%. Falamos de uma pessoa que não esteve na formação. Fizemos o bem? Digam-me vocês. Agora, aqueles que se identificam com a visão e com a missão e que sentem necessidade de prestar cuidados em humanitudo, podem tirar os nossos contactos e qualquer coisinha estamos cá para vos ajudar. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti